Muita atenção para os exercícios de relaxamento. Ao acordar, procure espreguiçar-se com vontade umas 10 vezes, bocejando em voz alta. Este simples exercício ajuda a promover a lubrificação das pregas vocais, que encontram-se mais espessas pelo muco acumulado devido ao repouso do sono. Não é fácil reconhecer uma pessoa que acabou de acordar pela voz, não é mesmo? Aquela voz pastosa e sonolenta. Realize também exercícios de alongamento e relaxamento corporal e procure concentrar-se na respiração diafragmática, isto é, aquela em que quando inspiramos, o abdômen estufa e quando expiramos, o abdômen esvazia. A prática de exercícios de alongamento e relaxamento do corpo e dos membros é um ato sadio e deve ser desenvolvido diariamente. Com estes exercícios, você prepara seu corpo e sua mente para qualquer atividade física ou mental com melhor aproveitamento de sua energia. Pratique estes exercícios conforme está sendo demonstrado agora. Fique em pé com o tronco ereto, pernas ligeiramente afastadas e os braços ao longo do corpo. Levante os braços lentamente, esticando-os bem na vertical e fechando as mãos. Em seguida, contraia os punhos firmemente. Fique assim por alguns segundos, contando até 10. Logo a seguir, deixe os braços e o tronco caírem para a frente, relaxando tudo de uma só vez, ficando com os braços totalmente frouxos, contando até 10. Volte à posição normal e, com o tronco ereto, movimente os ombros, levantando-os e deixando-os cair em seguida. Faça 10 exercícios e descanse. Em seguida, com o tronco ereto, gire o ombro esquerdo cinco vezes numa direção, ora na outra. Faça o mesmo exercício com o ombro direito. Depois pare e descanse. Outro exercício é rotacionar os punhos cinco vezes para um lado e depois para o outro lado. Repita esse exercício umas cinco vezes e descanse. Incline a cabeça lentamente para o lado esquerdo até sentir os ombros, mas não levante os ombros. Conte até cinco e volte à posição normal. Em seguida, movimente o pescoço para o outro lado o máximo possível ou até tocar os ombros e conte até cinco. E volte à posição normal. Repita esse exercício cinco vezes para cada lado. Descanse na posição normal, contando até 20 e respirando suavemente. Agora, com o pescoço na posição normal, olhando para a frente, movimente a cabeça no sentido. Lado esquerdo, volte à posição normal para o lado direito, forçando o máximo que puder. Faça umas dez vezes e descanse. Atenção! Se sentir algum desconforto, pare e descanse. Com o pescoço na posição normal, olhando para a frente, leve a cabeça lentamente para trás. Conte até cinco e volte à cabeça, inclinando-a até encostar o queixo no peito. Faça umas cinco vezes e descanse. Agora, na posição normal, incline um pouco o tronco e faça movimentos de sim e não com a cabeça cinco vezes num sentido e depois no outro. Se sentir alguma tontura, pare e descanse. E aí, se sentir alguma tontura, pare e descanse. Se sentir alguma tontura, pare e descanse. E aí, se sentir alguma tontura, pare e descanse.